Música 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 I amu ite katari we waruri, muru andalgo atutkwese Ukamanzi waku waguru chiraga, bababara tumise uguri Amaza wayara aturejeje, kisuri wayara atutembanye Aliku ite karazari itambika, asime kukoya atupene I amu ite katari we waruri, muru andalgo atutkwese Ukamanzi waku waguru chiraga, bababara tumise uguri Amaza wayara atutembanye, kisuri wayara atutembanye Aliku ite karazari itambika, asime kukoya atupene Amaza wayara atutembanye, kisuri wayara atutembanye Kawaza wayara atutembanye, kisuri wayara atutembanye Uza, ee, mulange, vichiru tabiose Uza, comeze kubwa imania Tawidina we, ivuki miti achira Ivuki narizala ishkwanya guza Ivuki dumurizala rjecha Ivuki tchiri mota ya goriati Ivuki tchiri tumurja sauli Awkira bala hobosati Ia turinza nitujiri chotuwa Naoya jie nubi ya kumeje Tawidi, ivuki miti achira Ivuki narizala ishkwanya guza Ivuki dumurizala rjecha Ivuki tchiri mota ya goriati Ivuki tchiri tumurja sauli Awkira bala hobosati Ia turinza nitujiri chotuwa Naoya jie nubi ya kumeje Anoya jie nubi ya kumeje Naoya jie nubi ya kumeje Ian تijijamu Kucho chotuwa Naoya jie nubi ya kumeje Natase pitole lo ni kawari chihumeka Naoya jie nubi ya minimize Ia turinza nitujiri chotuwa Amém. 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 Amém 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 Amorimumatui, o sara checheka Jimegusa, jimegusa, mamu konele Jimegusa, jihindu izinarie Jimegusa, jimegusa, mamu konele Jimegusa, jihindu zinare Mabu nambu, marami kose Sala, ni ala chene yatishi Mkose, jimegusa, mamu anuchi na menjinkana Ama shkia namorimumatui, o sara checheka Jimegusa, jimegusa, mamu konele Jimegusa, jihindu izinarie Jimegusa, jimegusa, mamu konele Jimegusa, jihindu zinare Imana, inabishoye Jimegusa, 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 mamu konele Jimegusa, jimegusa, mamu konele Amém. 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 O que você não enfrenta com a your manual, você não vai parar de fazer umTV. Eu não vou falar que fav��mos quando seu bom trabalho está aqui, se não resister nascosto. Se descanso, se descanso, por que diria que você quer dar isso! Eu vou fazer isso. Ativem o nosso corpo. Nosso que nos comem tem bem. Nosso que não faz muito jeito entre nós. Nosso que precisa ser muito longe. A sua mulher, a sua mulher, a sua mulher, a sua mulher. Irmão comprido que nós somos irmãos. Nós estamos comendo e vamos ao redor de nós. Estamos comendo outra vida. Só que estamos comendo挑inated? Estamos comendo nós? Estamos comendo nós. Não sou múdice, não sou tão forte? Nós temos que se fazer isso que nós temos. Nós temos que ir a quem nós temos. E nós temos que Estimiles. Nós temos que ir ao redor de todos nós. Nós temos que ir para nós. Nós temos o melhor do mundo. Amém. 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 . . . E aí Amém. 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 Amém 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 Amém